Música Quem tá falando é o Luiz Otávio, zagueiro do Ceará Sporting Clube Oi, tudo bom? Porque eu tô em dúvidas, é verdade ou não? Ah, sou eu, Arthur, atacante do Ceará Aqui é o Ricardinho, mamãe Raquel, jogador do Ceará Sporting Clube, tudo bem? É sério? É sério? Janaína, quem tá falando aqui é Marcelo Chamusca Mentira É verdade Ai, eu não acredito, Arthur, pra entrar com você? É, pra entrar com a gente Eu vou Pra entrar com a gente no jogo contra o América Mineiro É, eu tô aqui pra te convidar pra entrar com a gente Entrar conosco no jogo de segunda-feira contra o América Mineiro Você topa? Música 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 Ela como mãe e esposa, ela significa simplesmente na nossa vida tudo Afinal, assim, mãe não tem uma pessoa igual Ela me deu dois filhos maravilhosos Me dá uma vida empolgante, uma vida feliz Melhor esposa, melhor mãe Coração, assim, de tudo Ela é a mãe zona, cuida dos filhos com o maior amor A Regina é tudo pra mim, né? É uma mãe maravilhosa É uma mãe dedicada Música 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 Música